Agora sim, eu vou colocar o meu plano em prática contra a vingança do Thiago Furacão. Bora lá! A CIDADE NO BRASIL Por dentro da casa. Não sei se tem alguém aqui, acho que não é ninguém. O carro, o Aircross tá aqui, só que eles foram de caminhoneta. A janela tá aberta. Será que tem alguém aí? O carro, o carro, o carro, o carro. Olha os capacete aqui. Galera, parece que está tudo limpo. Não se você não tem nenhum, não tem nenhum game. Não. E aí E aí E aí Ei Não tem ninguém Não tem ninguém, pessoal Só eu e as placas Bora Bora colocar o plano E vingar Dos dois anos perdido Dos dois anos Que eu deixei meu cabelo crescer Chegou a hora De me vingar Do Thiago Furagão Então bora lá, vamos largar essas placas Vamos pegar a cara do acendido Que eu não consegui me vingar mesmo desse jeito Faca do Thiago Furagão Isso aconteceu porque você cortou meu camelão Eu cadastro as placas E você vai ficar legal Aonde será que tá Saca do Thiago Furagão Você perdeu Se lascou bem bonitão Galera, pronto Já tô com as placas Vou achar algum lugar aqui Alguma coisa pra eu poder guardar ela Pra eu poder sair daqui logo Porque eu não sei a hora que ele chega Então é muito arriscado eu ficar aqui Já entrei, já consegui Peguei as placas Vou colocar na bolsa Achei aqui, ó Aqui, ó Pronto As duas placas dele tá aqui Já tá do jeito Põe nas coça e partir Só que que eu vou fazer, pessoal Eu vou revirar o escritório inteiro Pra ele achar que foi realmente um bandido Que foi um ladrão Que tava procurando coisa Dinheiro, jóia Alguma coisa assim E pra ele Nem, tipo assim Ficar louco achando que realmente Que foi ladrão Nem desconfiar de mim Vamos lá Põe no e deixar tudo revirado do jeito que tá aqui tá bolsa e eu vou revirar mais um pouco da casa e bora lá oi oi pessoal a placa é minha placa é minha tudo revirado tudo revirado vai achar que foi algum ladrão que entrou aqui que tava procurando alguma coisa então bora lá deixa aqui e bora sair daqui antes que eles cheguem o capacete galera roubamos a placa do Thiago bora e aí e aí e aí e aí e aí e aí e falou Thiagão perdeu as placas não gosta de trolar agora você tá lascado comigo e aí 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 Fui